Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse lindo suporte para papel higiênico. Eu utilizei uma imagem, um desenho de uma corujinha, mas você pode usar o desenho que você quiser, tá bom? E os materiais para fazer o suporte de papel higiênico, corujinha, eu vou utilizar um ferro, esse ferro é aquele ferro de construção que faz coluna, ele já vem assim. Então eu não tive muito trabalho para entortar esse ferro porque eu já utilizei aqui quase o formato dele inteiro. Eu abri para deixar assim com a abertura certinha para colocar o papel higiênico. Essa parte aqui vai segurar o papel higiênico para não cair na hora que puxar. E então eu entortei essa parte aqui de cima. Eu pisei assim em cima, coloquei o pé inteiro em cima para facilitar e entortei essa parte, puxei para cima e ficou assim. Eu enrolei aqui um arame na ponta para o cimento grudar e vou usar essa imagem de corujinha, mas você pode usar a imagem que você quiser. Uma tábua também, vai precisar uma tábua, um piso com plástico para o cimento não grudar. E eu vou posicionar o ferro, eu vou escorar o ferro para não cair, para não ficar saindo da posição certinha aqui, que vou colocar o cimento. Então eu vou usar aqui a massa um por um, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo como preparar a massa. Só que nesse vídeo eu preparo a massa com a medida de dois por um, você vai substituir e colocar um por um, uma medida de areia e um de cimento, tá bom? E aí depois que eu coloco o cimento na altura de um dedo para não ficar muito fino, para não quebrar, eu recorto ao redor acompanhando o desenho e já vou alisando as laterais e dando acabamento. E para fazer o tronquinho bem reforçado eu vou utilizar aqui um arame dobrado e vou colocar o cimento em cima e modelar tipo um tronquinho. E depois que eu faço o tronquinho eu vou fazer agora a cauda da corujinha, são apenas quatro bananinhas, faça rolinhos de cimento e coloca uma coladinha na outra. Eu vou arriscar aqui tipo uma folhinha, mas se eu não gostar eu vou pintar tipo o tronquinho mesmo. E para pregar na parede eu vou deixar aqui um furo no tronco que é a parte mais grossa e que tem arame, a parte mais firme da coruja, tá bom? Então eu já fiz aqui o furinho para colocar o parafuso e agora vou deixar secar na sombra. Deixei secando dois dias na sombra e agora eu vou fazer os detalhes da corujinha. Eu molhei um pouquinho para o cimento grudar bem. Vou fazer aqui os detalhes que são os olhos, a asinha, a barriga, os pezinhos. E aí 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 Prontinho, terminei de modelar os detalhes, agora eu vou esperar secar novamente. Depois da corujinha toda modelada, só agora eu tirei da plaquinha, agora eu verifico que tem buraquinhos e imperfeições, então agora eu vou corrigir as imperfeições com a natinha de cimento, faça uma natinha de cimento e água e passe em toda peça, sempre molhando a mão com a água para ficar bem lisinha, preparando a peça para lixar. E sobre o ferro, esse ferro de colocar o papel higiênico, eu acho que ele enferruja, portanto eu vou colocar cimento nele também. Primeiro eu vou colocar a nata de cimento mais durinha, mais consistente, como um chapisco e vou deixar secar e no dia seguinte eu vou engrossar mais um pouquinho essa camada de cimento. Então eu queria deixar assim, sem o cimento no ferro, que eu acharia até mais bonitinho, mas como pode ser que enferruje com o tempo, então por isso eu resolvi passar o cimento, tá bom? Prontinho, agora a corujinha já está pronta para lixar, para dar acabamento e pintar. Mas antes eu vou reforçar aqui mais esse cimento, que eu passei apenas um chapisco, eu vou dar um acabamento melhor no ferro com cimento, um por um, uma medida de areia e uma medida de cimento, tá bom? Aí eu já vou alisar aqui e já deixar prontinho a corujinha, para lixar e para pintar. A pintura fica ao gosto de cada um, é só pegar uma imagem aí de uma corujinha. Agora é a hora de pintar, mas antes de começar a pintura, aplique duas demãos de tinta branca, tá bom? Para realçar a cor. Trabalho concluído, suporte para papel higiênico corujinha, eu amei demais o resultado, espero que vocês gostem também, quem gostou não esqueça de deixar o joinha, comentar, compartilhe também com os amigos e quem não for inscrito, eu peço que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!